Olá, hoje vamos aprender como inserir o Recurso Arquivo. Para inserir o Recurso Arquivo, primeiro ativamos a edição, e agora que temos o Recurso, escolhemos o tópico, na seção onde o Recurso será inserido, escolhemos o tópico 2, clicando no link Adicionar uma atividade ao Recurso, vamos escolher o Recurso Arquivo. Seremos direcionados para uma página para a criação do novo recurso do tipo Arquivo. Aqui, na aba Geral, podemos inserir nome, descrição e selecionar o arquivo que desejamos inserir. Temos também a aba Aparência, onde podemos selecionar o comportamento que o recurso terá ao ser clicado. Podemos ter algumas opções de exibição. Aqui é a parte importante. Sugerimos escolher a opção Forçar Download. Por quê? Não sabemos que tipo de arquivo o professor pretende inserir em sua disciplina. Então, Forçar Download cria uma situação comum para todos os tipos de arquivo. O arquivo será baixado pelo estudante e o estudante pode escolher como vai abri-lo. Configurações comuns. Permitem determinar se este recurso vai estar visível ou não neste momento. E Conclusão da Atividade vai permitir que a caixinha de conclusão de atividade seja exibida ou não. Repare que os estudantes podem marcar a atividade, então a caixinha vai ser exibida. E não temos uma data de conclusão esperada. Poderíamos escolher entre não indicar, os estudantes podem marcar, ou mostrar a atividade como concluída. Quando as condições forem satisfeitas, aí nós teremos que criar as condições. Voltando à aba Geral. Vamos escolher um nome para o nosso arquivo. Não vamos colocar descrição, pois não é obrigatório. E vamos selecionar um arquivo. Selecionar arquivos. Escolher um arquivo. Caso inserir. Criar o arquivo. Já está aqui. E, como mencionado, forçar o download, salvar e voltar ao curso. Agora, temos o nosso novo recurso do tipo arquivo, com o título Novo Recurso do Tipo Arquivo. Uma vez criado o recurso, e se não há mais modificações a fazer na sala, devemos desativar a edição, clicando sobre o botão Desativar Edição, na parte superior, à direita da tela. E agora podemos visualizar nosso recurso, sem os botões de manipulação. Por hoje é só. Até a próxima aula. E aí E aí E aí